Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live da parceria do SESI com o GPTW. A live que trata de gestão de pessoas de segurança e saúde em tempos de pandemia é uma iniciativa de divulgação da parceria entre essas duas entidades e também em cada uma das lives realizadas, nós já estamos na terceira, nós convidamos nossos parceiros industriais para falar um pouquinho da sua experiência nessa temática, nesse período tão crítico para a gente nesse ano. Então, no dia de hoje, nós temos como convidada a Flávia de Sá, ela é diretora de pessoas e performance na Viasoft, uma empresa da região de Pato Branco, e ela vai falar um pouquinho para a gente, então, da sua experiência e experiência da empresa. Então, queria dar as boas-vindas a todos que estão participando, mas principalmente ao Elton Vigo Vino, consultor do GPTW Paraná. Boa tarde, Elton. Muito boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada. E boa tarde, Flávia, nossa convidada, e agradeço já de antemão o aceite do convite para compartilhar conosco a experiência de vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma imensa alegria estar aqui e multiplicar um pouco do que a gente faz e poder inspirar outras organizações também. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Então, para a gente começar, pessoal, gostaria só de passar um vídeo rapidinho do Sistema FIEP, para a gente introduzir um pouquinho a temática e, após isso, a gente volta debatendo, então, o assunto da nossa live. O Paraná tem mais de 50 mil indústrias. Garantir o desenvolvimento de todos os setores industriais é o grande desafio do Sistema FIEP. Capacitação, educação, representatividade, tecnologia e inovação, segurança e saúde. É assim que potencializamos o setor industrial e, juntos, fazemos a diferença em todas as regiões do nosso estado. Sistema FIEP. Pela indústria, em todo o Paraná. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, para a gente começar um pouquinho, eu queria trazer alguns números importantes e que demonstram que as práticas relacionadas a essa questão de gestão de pessoas, quando se trata da indústria, ela acaba impactando muita gente. Então, falando em números, o Paraná, hoje, dos últimos dados do CAGED, está apresentando uma população industrial de 820 mil trabalhadores. Quando a gente fala em números a nível Brasil, o setor industrial, ele emprega em torno de 9 milhões e 800 mil trabalhadores. É um número monstruoso se a gente for considerar qualquer ação e a abrangência que ela tem, né? Em relação aos dados de 2020, agora outubro e 2019, essa população industrial, ela cresceu mesmo na época de pandemia. Óbvio que a gente teve ali um momento bem crítico nos meses de abril e maio, onde houve, então, uma redução, uma queda no setor em relação à sua produtividade e também a questão de trabalhadores. Mas, após esse período, já em junho, a gente começou a observar que as indústrias começavam a retomada, a continuar a sua operação e também fazendo uma recontratação. Isso significa o quê? Muita atenção em tudo que a gente tem feito em relação à pandemia. A gente sabe que houve um período de adaptação, houve algumas cidades, principalmente do nosso estado aqui, que paralisaram totalmente a sua operação e impactou muito a operação industrial. E, ao mesmo tempo que a gente tinha que se adequar e entender o que estava acontecendo em relação à pandemia, as indústrias tiveram que fazer até uma remodelagem do seu processo industrial para garantir a saúde desses trabalhadores e a continuidade das suas atividades. Então, o foco no trabalhador, ele foi muito crítico, né? Foi muito... A indústria teve que ter um foco muito grande nesta pessoa, na pessoa, para ela continuar a trabalhar ou não. E garantir a saúde desse trabalhador foi muito importante e muito crítico. A gente sabe também que a indústria, ela vem há séculos ajustando o seu modelo de trabalho, mas alguns modelos que já eram ajustados ou possibilitados para alguns setores, como o home office, a indústria, às vezes, não estava nem pensando nisso ainda. E teve que trabalhar com isso e teve que se ajustar. Outro ponto que a gente viu acontecendo nesse período também foram o surgimento de outros riscos relacionados ao trabalho. Então, a gente tem uma gama muito forte dessa questão do risco biológico, a questão de higienização, a questão de... financiamento social para garantir a saúde, mas a gente teve também muita coisa relacionada à saúde mental. E isso impactou e tem impactado, né? Se a gente não souber tratar de uma maneira correta isso, pode trazer vários problemas para a nossa força de trabalho. Então, as práticas de gestão, elas se tornaram muito necessárias nesse período. E isso que a gente acompanhou e participou também de algumas empresas, sendo o SESI o parceiro da indústria nessas questões relacionadas principalmente ao trabalhador. Então, a gente pôde perceber que muito estava sendo feito. E a gente precisava compartilhar e, mais do que isso, reconhecer essas práticas de sucesso. Então, em 2019, quando ainda nem tínhamos a questão da pandemia, nem sonhávamos em passar por algo parecido com isso, as duas instituições, tanto o SESI e o GPTW, se uniram para já premiar empresas que tinham práticas relacionadas à qualidade de vida, ao bem-estar e à segurança do trabalhador, como reconhecimento dessas empresas por sua gestão e condução desses itens dentro do seu ambiente de trabalho. Então, ali nascia a parceria SESI-GPTW, uma categoria diferente também, e até única maneira, do troféu SESI para as práticas de saúde, segurança e bem-estar. Esse ano, com a questão da pandemia, a gente incorporou, então, os quesitos relacionados ao COVID e à pandemia. E esse troféu SESI de agora, de 2020, traz, então, esses quesitos e as empresas que participam serão, então, avaliadas das suas práticas e reconhecidas no início do ano que vem, onde a gente faz, então, o reconhecimento e a entrega do troféu. Então, eu queria falar um pouquinho com o Ellington, chamo ele agora, para falar um pouquinho, né, o Ellington, da visão do GPTW, né, um pouquinho de como o GPTW vê essa parceria e contar para a gente um pouquinho, então, de como a gente vai trabalhar esse ano. Muito obrigado, Rosângela. E é justamente o GPTW que tem o maior orgulho, na verdade, de ter essa parceria, né. O GPTW é muito conhecido por reconhecer melhores empresas para trabalhar, né, no Brasil, no mundo inteiro, tem 90 países, né. E, olha que legal, uma parceria que requer, hoje, o GPTW, basicamente, avalia clima, né, clima organizacional. Neste caso, em caráter especial com essa parceria com o SESI, nós analisamos a lei do clima, que, né, que está vinculado ao bem-estar, também a parte de segurança e promoção de saúde. Essa é a parceria pioneira no mundo inteiro do GPTW, né. De todos os 90 países, é o primeiro lugar que tem essa parceria e que tem inspirado isso a nível Brasil, né, outras regionais também. Então, nós temos um imenso orgulho, né, o GPTW já tinha, né, sinalizado o interesse de reconhecer, né, uma parte de saúde e segurança também. Entretanto, obviamente, nós não fazemos, né, nós não trabalhamos, nós não metrificamos isso. Então, nós tivemos aí a honra de ter o SESI, que é uma casa extremamente importante nesse assunto, né, especialista demais nesse assunto, com uma tradição incrível, uma credibilidade, né, única para fazer parte, né. Então, foi muito legal esse casamento de duas instituições que são especialistas no assunto para valorizar as pessoas, né. Então, a pessoa, quando está bem no ambiente de trabalho, ela vai fazer o bem para o ambiente de trabalho também, né. E o legal, gente, é que essa parceria, ela reconhece empresas desde cinco colaboradores até acima de mil. Então, não necessariamente é porque a empresa é pequena, média ou grande, é para todos isso. Tanto que o nosso destaque, o nosso prêmio, né, o Troféu SESI, ele foi oferecido por categorias. Categorias de 5 a 29, de 30 a 99, de 100 a 999, e acima de mil. Nós temos um e-mails prazer, mesmo na pandemia, né, Rosângela, de ter aqui a segunda edição desse prêmio. Então, para nós, é um grande prazer, é uma grande inspiração poder fazer parte desse prêmio Troféu SESI, que então trabalha saúde, segurança e bem-estar. Muito bom, Hélito. Muito obrigada. E corroboro com você em relação a juntar essas duas instituições que tem um... acreditam, né, e valorizam a mesma questão. E aí, como a gente sempre fala, que quando a gente junta esforços, a gente consegue atingir muito mais longe e consegue levar muito mais gente que pode fazer e entregar um trabalho tão bem feito como várias instituições fazem. Então, agora, eu queria chamar e agradecer já a Flávia de Sá, então, que é a nossa convidada. Protagonismo dessa live é dela hoje, né, Wellington? A gente está aqui só fazendo a recepção, vamos dizer assim, mas eu acho que todo mundo está curioso para saber um pouquinho como a Viasoft passou e está passando por esse momento, né, Flávia? E aprender um pouquinho com vocês. Então, a gente agradece a sua participação e esse compartilhamento e eu deixo, então, a palavra com você. Muito obrigada, Rosângela. E, mais uma vez, agradeço muito o convite apresentarmos aí as nossas práticas em um ano que exigiu tanta criatividade. Eu acho que, para a nossa área de pessoas, essa é a palavra, né, criatividade. Criatividade para o desenvolvimento de pessoas continuar, para continuar a promoção de bem-estar, para continuar as práticas mesmo de segurança, de saúde, mesmo as pessoas estando em home office, como fazer toda essa gestão, né? Então, foi um ano de muito desafio, na verdade, está sendo um ano ainda de muitos desafios, né? Então, para mim, a palavra de ordem foi muita criatividade para a nossa área. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação até para apresentar a ViaSoft, de repente, alguém ainda não conheça e, daqui a pouquinho, já iniciar falando como é que nós vencemos aí, até agora, a pandemia e o que estamos fazendo que pode, de repente, ser exemplo e contribuir com insights para outras organizações também. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Estão vendo a minha tela já que agora eu não vejo mais vocês? Sim. Ótimo. Obrigada, gente. Bom, então, a ViaSoft, para quem ainda não a conhece, ela fica em Pato Branco. Então, a sede fica em Pato Branco, mas agora nós falamos que nós somos uma empresa globalizada. Como a Rosângela trouxe no início, o home office para algumas empresas já era realidade, para nós era um percepção pequeno. Então, nós tínhamos já colaboradores em home office, mas uma minoria e aí nós tínhamos, inclusive, no Planejamento Estratégico 2020, o fortalecimento dessa modalidade. Mas, quando a pandemia chegou, então, o home office virou para nós uma realidade. Eu já vou explicar como que a gente conseguiu sair desse modelo tradicional, presencial e continuar oferecendo o bem-estar e uma produtividade legal com as pessoas estando todas em home office. Então, a sede fica em Pato Branco, mas hoje nós estamos presentes através dos nossos via softwares, que é assim que nós os chamamos, em nove estados, em 34 municípios. Nós estamos hoje com mais de 400 colaboradores, em torno de uns 416, por aí. E a empresa, esse ano, completou 30 anos. Então, a nossa última festa foi em março, quando ainda nós não tínhamos a pandemia, então, foi ali início de março, nós fizemos uma festa pelos 30 anos da empresa. E esse ano dos 30 anos foi um ano muito especial, porque nós tínhamos celebrações o ano inteiro, que envolvia esporte, que envolvia lazer, que envolvia gincana, e, de repente, teve a pandemia. e como é que mantém esse cenário de celebração em um ano tão atípico, né, de tantos desafios. Então, aí também tivemos que, de novo, falar sobre criatividade. E o que a Via Soft acredita, né, o que nos move diariamente é a nossa missão e a nossa visão, né? A nossa missão é estar sempre oferecendo ao nosso cliente as melhores práticas de gestão, para que eles realizem cada vez mais. E aonde nós queremos chegar é ser a escolha mais inteligente e inovação e gestão empresarial. Nós desenvolvemos, desenvolvemos, então, nós somos uma indústria, né? Então, aqui é um exemplo de quando a casa estava cheia. Nós temos uma gestão sem paredes, então, lá, o Faça Acesso à Liderança de maneira informal, a gente valoriza muito a informalidade, até porque nós acreditamos que a informalidade, ela encoraja o diálogo, então, nós temos essa, essa é uma visão interna, mas que hoje não é mais real, né? Aqui está tudo vazio. Hoje, nós temos, então, aí, nas nossas soluções, mais de 60 mil usuários dos softwares da Viasoft, e desses 60 mil usuários, a gente tem os atendimentos 99% com NPS, né? Dentro ali da zona de qualidade e excelência, e temos uma fidelização de clientes, então, esses 30 anos fez com que nós atuássemos em diversos nichos, então, a Viasoft, ela tem hoje oito verticais, as verticais são nichos que nós atuamos com especificidades, né? Com a nossa especialidade, então, nós temos software hoje para a área de agronegócio, para toda a área de serialista, cooperativa, algodoeira, postos de combustíveis, então, hoje, a Viasoft, ela é líder nacional em softwares para postos de combustíveis, né? TRR também, temos softwares para a indústria, com a Corp, Vision é um software para o varejo de IoT, Forlog é o software para a logística, ConstruShow são softwares para lojas de materiais de construção, Talent RH, então, são softwares tanto para a área de departamento pessoal, Folha, Cartão Ponto, como para a área de gestão de pessoas, então, hoje, nós temos uma comunicação interna através do Nela, o Nela foi um grande aliado nosso com o nosso time e também com os nossos clientes, porque o Nela é uma rede social corporativa, então, foi através do Nela que nós conseguimos manter uma comunicação assertiva com o nosso time ágil e instantânea, inclusive, quando a pandemia ali, final de março foi decretada e aí várias empresas que nem tinham às vezes no radar o home office, mas pela necessidade precisaram estar em home office, a Viasoft, ela ofereceu de forma gratuita o nosso software Nela, esse aqui do Talent RH, de forma gratuita para que as empresas tivessem uma maneira de se comunicar de forma segura, assertiva e ágil, porque para o home office ser duradouro, sustentável, tem que ter uma comunicação e muitas vezes as empresas não estavam preparadas para isso, nós, pelo Sysoft, nós estávamos, então, a maneira como nós encontramos de ajudar, inclusive, de forma social mesmo, as demais empresas foi oferecer de forma gratuita o Nela, então, isso foi um impacto bem importante para nós e tivemos vários retornos positivos de pessoas que usaram o Nela pelo menos por cinco meses de forma gratuita até depois fazer uma análise de se, ah, quero ficar com o software mesmo ou não, então, para nós foi uma maneira bem positiva de impactar socialmente também. E, por fim, nós temos softwares para rede de supermercados, varejistas, supermercados. Então, esse é um resumo da Viasoft e falando, então, de como que nós superamos, quais medidas tomamos, né, e o que a gente tem feito até hoje. Quando já foi decretada a pandemia, então, imediatamente, nós já construímos um comitê de crise, o comitê de crise, então, foi composto pela direção da empresa, foi composto pela área jurídica, pela minha área, que é a área de pessoas, também pelo departamento pessoal. Então, o comitê e em uma semana já analisamos os fatos e já organizamos toda a parte de infraestrutura, porque era uma parte complexa, para que todos os colaboradores tivessem condição de trabalhar em suas casas, né, de maneira ergonômica, então, a questão de materiais, de mesa, cadeira, então, foi um trabalho intenso e a gente se orgulha porque foi um trabalho de muita colaboração, muita colaboração, muita colaboração de todos, e nesse sentido a gente conseguiu em uma semana organizar toda a infraestrutura, toda a questão de equipamentos, toda a questão de ergonomia, para nós colocarmos todos os nossos colaboradores em home office, então, a gente conseguiu ali, em uma semana, todo o nosso time, lá no início do ano, nós estávamos em torno com um time de umas 350 pessoas, a ViaSoft, pelo produto ser tecnologia, nós fomos afetados, mas, não no sentido de precisar olhar para o quadro funcional, precisar fazer desligamentos, então, isso, graças a Deus, nós não precisamos, pelo contrário, a gente teve ampliação de quadro, então, lá no início do ano, a gente estava com em torno de 350 colaboradores, quando viveu esse momento, e hoje a gente está com 410, e hoje eu tenho abertas, na ViaSoft, em torno de 80 vagas para a área de TI, então, a gente tem aí essa crescente, que a pandemia trouxe aí mais necessidade ainda de pessoas, né? Quando nós já fizemos toda essa questão do comitê de crise, já deliberamos as pessoas de forma organizada para trabalharem nas casas, a gente começou, então, a criar mecanismos de comunicação para que as pessoas pudessem ter esse autocuidado, né? Então, desde ações de prevenção para o nosso cliente, como para os colaboradores. Dentro da nossa plataforma nela, então, a gente construiu e-books de prevenção, a gente construiu materiais, a gente forneceu álcool em gel, a gente forneceu tudo o que havia de necessário para que o colaborador pudesse ter esse autocuidado. Então, isso aconteceu lá em março. Logo depois, teve aquela pesquisa de pulso da GPTW, que era uma pesquisa para identificar como é que ele estava se sentindo em home office. E nós fizemos essa pesquisa para identificar até também como estava a estrutura familiar dele, se ele tinha idoso em casa, se ele tinha criança em casa, e com isso nós detectamos que havia necessidade de melhorar os horários de trabalho, porque, por exemplo, o casal que trabalha na empresa tem filhos pequenos, então, de que maneira que eles vão conseguir manter aquela jornada de trabalho com o filho pequeno sem escola. Então, a gente olhamos de maneira singular cada caso para poder oferecer um melhor ajuste familiar, porque, nesse momento, a gente também tinha essa responsabilidade de contribuir com a vida do nosso colaborador, não só durante a jornada de trabalho, mas oferecer uma condição e uma qualidade de vida. Então, a gente fez alguns ajustes para que, ah, então, um começa a trabalhar uma da tarde e vai até às 20 horas, 21, o outro trabalha de manhã, então, esses arranjos a gente teve que fazer, né, para que as famílias tivessem uma saúde melhor, uma qualidade melhor ali na convivência. E aí, depois, nós fizemos a pesquisa e as pessoas, e muita, nesse momento, gente, para nós, o que foi, assim, o ponto de sucesso desse movimento de ingressar todo o time em home office, e hoje a gente ainda tem pelo menos uns 70% do time em home office, foram as lideranças. Então, as lideranças, nesse momento, foram de suma importância porque eles receberam treinamento o tempo todo de como liderar à distância, porque reuniões, muitas vezes, que duravam uma hora, continuam no mesmo ritmo, só que era mais cansativo. Então, nós fizemos até uma instrução normativa de como conduzir reuniões à distância, de fato, será que é necessário uma hora? Será que não pode ser menos tempo? Será que não pode ser mais pontual? E as reuniões, não só para falar sobre trabalho, mas para falar sobre você, como você está, como a sua família está, como está o seu arranjo familiar aí, como é que vocês estão se organizando? Então, a gente sim se interessar pela vida do colaborador. Então, as lideranças foram preparadas nesse sentido, e aí, a nossa produtividade, ela se manteve, e ainda ela se elevou, e a gente ficou muito surpreso, porque as pessoas começaram a falar, nossa, eu sempre quis trabalhar em home office, eu sempre quis trabalhar em home office. Então, nós começamos a estudar o modelo híbrido, o modelo híbrido de trabalho. Aí, chegamos à conclusão que fizemos uma nova pesquisa, porque dentro do Nela, eu vou até mostrar o Nela para vocês depois, ele tem dentro do Nela um módulo pesquisa. A gente fez uma pesquisa para identificar se ele estava, de fato, com a ergonomia correta, se ele tinha desejo de voltar para a empresa, como é que estavam as interações, porque foi, foi de forma, foi brutal, né, a interrupção do vínculo ali da proximidade, porque a hora do cafezinho é uma hora importante, e não tinha mais isso. Então, a gente criou ações de engajamento com o time, junto com as lideranças. Então, aqui é um exemplo do que nós fizemos, e todos eles multiplicando isso nas redes sociais, tirando foto, mostrando, e nós começamos a fazer também momentos de apoio. Nós temos uma psicóloga na empresa, e essa psicóloga, ela fica disponível para atendimento do nosso colaborador também. Então, dentro do Nela, dessa plataforma que nós temos de comunicação interna, além de ser uma plataforma de comunicação interna, que tem o módulo pesquisa, ela também tem o sentimento do dia, que o colaborador, todos os dias, ele pode dizer como ele está se sentindo, se triste, feliz, cansado, irritado, e quando ele coloca ali alguma emoção, né, negativa, a psicóloga convida ele se ele quer trocar uma ideia, se ele quer conversar. Não é no sentido de fazer terapia, né, não é, mas é no sentido de acolher o que está acontecendo e encorajá-lo a opções. Então, o que pode ser feito diante desse fato. Então, esse apoio psicológico nós também ofertamos, e o que foi muito interessante foi a, quando eu digo da criatividade no início, foi que com essa pesquisa que nós fizemos, se eles gostariam de retornar, porque já tinham se passado aí quase dois meses e meio, três, de 100% das pessoas que responderam a pesquisa, 92% queriam ficar em home office ainda, não queriam voltar para a empresa porque se sentiam seguros, porque já estavam adaptados, porque tem ainda preocupação, né, então a gente estudamos com o comitê de crise, envolvemos o jurídico e definimos que nós adotaríamos o home office como um modelo de trabalho, não só pela pandemia, mas o modelo de trabalho nosso agora é home office, quem tem interesse em ter o home office definitivo, né, independente se mora em Pato Branco ou não, e isso nos deu uma possibilidade de contratação, como eu falei, e de nove estados, então a gente disponibilizou esse home office, e aí o que a gente começou a perceber também, né, com os colaboradores, a gente não falar só de trabalho, falar sobre, até para a própria saúde mental, né, falar sobre momentos prazerosos, dar risada, e como manter tudo isso, então a gente começou a criar práticas, né, o nosso novo colaborador, até por essa questão da integração, porque a nossa integração, o colaborador, ele era apresentado para todo o time, né, conhecia a estrutura física da empresa, e agora como que a gente faz? A gente, desde o início do ano, já manda um kit na casa dele, né, com camiseta, com caneca, com caneta, com uma carta de boas-vindas, e quando ele entra na empresa, a gente ainda faz a integração dele com o gestor, e faz com a área numa sala virtual, né, e a gente começou a apostar também quem são os novos colaboradores, não só para aquela área que ele vai trabalhar, ou para aquela vertical, mas para que todos pudessem conhecê-lo, e essas postagens dos novos talentos, contando quem eles são para toda a empresa, começava a gerar identificação, então a pessoa já tinha um acolhimento ali, então isso aqui é uma prática que a gente faz para a integração, a caixa vai antes da pessoa vir à empresa, né, e as fotos aí o dia que elas começam na empresa, então essa é uma prática, uma outra prática, aqui é uma carinha do Nela, que eu falei para vocês da plataforma, nós temos dentro da empresa uma persona que chama Violeta via software, a Violeta é a garota do RH, então as postagens é ela que faz, ela é uma mascote, e as pessoas adoram a Violeta, essa garotinha aqui, então a Violeta, ela posta os vídeos, né, com a nossa profe aqui, de ergonomia, pelo menos, três vezes na semana acontecem os vídeos, e a professora também faz aula ao vivo, então quem não consegue participar da aula ao vivo, da ginástica laboral, o vídeo fica gravado para assistir depois, mas então a gente tem a ginástica laboral nas segundas, quartas e sextas, gravadas, e nós também temos aulas ao vivo, e a gente incentiva muito que todo time faça, que continue fazendo a ginástica laboral, porque isso faz muita diferença na desenvoltura dele, na qualidade do trabalho dele, então a profe também faz, às vezes, grava recadinho para eles, para estar estimulando a fazer, porque senão as pessoas ficam tão concentradas e não param esses 30 minutos, para, de repente, estar fazendo uma ginástica laboral. Outra coisa que nós fizemos aqui, deixa eu passar, aqui era o vídeo, por quê? Quando nós decidimos fazer o home office definitivo, a gente decidiu fazer uma surpresa para os colaboradores, então para aqueles que responderam a pesquisa, que ainda estavam com alguma dificuldade, ou tinham acabado de ingressar na empresa, e ainda estavam com alguma dificuldade de estrutura, nós convidamos o presidente da empresa, junto com o vice-presidente, pegamos lá as cadeiras apropriadas, as mesas apropriadas, e o presidente foi entregar na casa dessas pessoas, então foi bem emocionante, assim, a gente levar essas, esses produtos, né, levar essa mobília para eles, one to one, né, olhar face a face, conversar, respeitando toda a questão do distanciamento e tudo mais, mas levar isso para eles, e foi quando a gente decidiu anunciar para toda a empresa, então, que o home office definitivo era uma realidade, e quem quisesse poderia se candidatar ao home office definitivo, então isso foi uma prática que nós tivemos também, e para manter a aproximação e as pessoas ainda engajadas, a gente faz mensalmente o happy hour com o CEO ou o café com o CEO, então, um mês é às cinco da tarde, um outro mês é às sete e quarenta e cinco da manhã, então, o café com o CEO, o happy hour com o CEO tem duração de uma hora aproximadamente, e a gente disponibiliza com antecedência para todos os colaboradores um link para que eles possam fazer pergunta para o CEO, para que no dia ele possa responder essas perguntas, e também contar como que a empresa está se posicionando, quais são as projeções, quais são as expectativas, quais são os gargalos, então, é um bate-papo de muita transparência com o time, que é o presidente fazendo essa conversa, então, os líderes táticos, operacionais, reuniões semanais com o time, semanais, tanto reuniões grupais, como reuniões de feedback e de PDI, e essa reunião mensal com o CEO é uma reunião mais informativa mesmo, e de tirar dúvidas, as pessoas, qualquer pessoa pode fazer uma pergunta para o CEO, é uma maneira de aproximar também. uma outra prática em que a gente construiu na empresa, porque isso aqui, quando eu digo criatividade, a gente fazia, mas nós fazíamos com o café da manhã, nós fazíamos isso de maneira presencial, e aí, nós começamos a analisar as logísticas e também fazer, enviar para a casa dos colaboradores, daí cada líder ficou com a incumbência de fazer isso, de, uma vez por mês faz um café da manhã com o seu time, mas como? Então, manda um kit para ele, manda um bolinho, manda um suco, manda uma maçã, uma fruta, para que o time possa se sentir também querido, acolhido, então, a gente sempre, quando pensa em alegria e felicidade, a gente também pensa em comida, então, a gente tem essa prática de fazer, mandar café da manhã, os happy hours também, mandar algum amendoim, e está sempre, pelo menos uma vez por mês, fazendo essa prática que a gente percebe que isso engaja o colaborador. E uma outra coisa que a pandemia fez com que acelerássemos os nossos processos de desenvolvimento, foi porque nós começamos aqui, essa foto é uma foto de final de julho ali, então, era uma foto de um treinamento híbrido, tinha umas 40 pessoas remotas e essas presenciais, e era uma jornada de desenvolvimento de três meses, aproximadamente, então, os encontros também eram semanais, e essa foi híbrida, mas os demais encontros foram todos remotos, então, para nós, da área de pessoas, é um grande desafio, porque promover treinamento, ainda mais em assuntos comportamentais, a gente gosta de dinâmica, a gente gosta de colocar vivência, de fazer roleplay, né, de ver como o grupo vivencia tudo aquilo, e como deixar algo dinâmico sendo remoto, então, para nós foi um grande desafio, e por isso que eu digo a criatividade, a gente treinou muito, a gente testou muita ferramenta, então, o Teams, a gente usa o Meet, mas o que a gente conseguiu ser muito dinâmico foi com o Zoom, porque o Zoom faz com que a gente crie salas simultâneas, e cada sala tinha um desafio, então, criar as trilhas de desenvolvimento dentro do Classroom, e criar dentro do Zoom salas de desenvolvimento com cada sala um desafio, e depois eles apresentarem, deixou o treinamento dinâmico, então, assim, foi uma vivência que, poxa, a gente conseguiu ser dinâmico, né, quatro horas, sendo remoto, então, para nós, foi uma nova experiência, que dar uma palestra remoto, apresentar uma informação remota, é ok, mas como deixar o treinamento vivencial remoto? É possível deixar o treinamento vivencial remoto? Então, a gente estudou muito, e a gente teve um retorno muito positivo, o que nós fizemos aqui, por uma dica para quem trabalha com treinamento aí nas empresas, nós pedimos, entramos em contato através das redes sociais da vida, com os familiares dos nossos colaboradores, e a gente pediu para que os familiares escrevessem uma carta e mandassem para nós essa carta, e eles mandaram a carta para nós por e-mail. Nós programamos os e-mails daí, para no final do treinamento todos receberem um e-mail da família, então, muitos se emocionaram, porque não esperavam mesmo um e-mail da família que a gente tinha solicitado, então, foi bem interessante essa prática, uma outra prática de treinamento que nós tivemos para fazer um fechamento também foi de entramos em contato com a família, mas nós pedimos para a família uma foto do colaborador criança, uma foto do colaborador adolescente, e uma foto do colaborador atual, e aí a gente fez toda uma construção, né, de se a criança que ele foi se orgulha de quem ele é hoje, o que o adolescente que ele foi sugere e convida para ele, convida algo para ele, então, nós também programamos, mandamos por e-mail, e as pessoas se sentiram também emocionadas, e eu acredito muito que quando a gente trabalha com treinamento de desenvolvimento comportamental, o impacto emocional é de suma importância, para a pessoa sentir, qualquer mudança para que ela seja sustentável, a gente tem que sentir, não só pensar, né, isso é engajamento, pensar é racional, a gente sabe o que tem que fazer, mas o desejo de querer fazer, de querer entregar, então, a ViaSoft tem muito isso, todas as nossas práticas, elas são muito para as pessoas, além de pensarem, sentirem, então, aqui foi uma evidência de nós, dentro do mundo remoto, termos conseguido aí, ter momentos vivenciais, momentos dinâmicos de desenvolvimento. Uma outra prática nossa, que a gente, remoto, teve que se reinventar, porque todo final do mês, a gente fazia uma festa, né, para os aniversariantes, e a gente continuou fazendo, mas agora remoto. O que a gente fez? Eles já ganham de presente de aniversário uma camiseta com uma frase, por exemplo, os aniversariantes de novembro são inspiradores, e a gente manda uma bexiga para cada um. Então, na última sexta-feira do mês, a gente faz, eu faço uma conversa com eles, a gente canta parabéns remoto, e é o momento que a gente deseja as felicitações, né, deseja as coisas boas, a gente valoriza a vida individual ali de cada um, e eles daí também fazem essas trocas de como viver o aniversário esse mês, de como foi, como conseguiram celebrar, e fazem trocas e desejo. Então, esse momento também é uma prática que não tem um investimento financeiro, mas tem um investimento emocional, porque a gente está parando para falar sobre você, né, não é para falar nesse momento sobre a sua performance, não é para falar sobre a sua produtividade, mas é para falar sobre a sua vida. Então, esse é o momento que a gente percebe que enriquece muito, enriquece muito, engaja de verdade o colaborador, e aí, são pálvolas de escape para a nossa própria saúde mental, né, porque a nossa saúde mental, nesse ano principalmente, esteve muito fragilizada, né, e alguns ainda estão com ela fragilizada, então a gente busca deixar o trabalho como um apoio, o trabalho, a gente tem uma cultura bem forte em resultado, a gente tem uma cultura de transparência, de diálogos colaborativos, e de apoio, então, esse aqui é o momento da gente poder dar uma descontraída, para depois a gente voltar para o nosso foco e voltar reenergizado, então, isso é muito importante para nós. Aí, aqui, para vocês verem também, como eu disse para vocês, que esse ano foi o ano de 30 anos da Viasoft, como que a gente pode engajá-los, motivá-los e tudo mais, num ano em que a gente não está tendo contato físico, presencial, e a gente, como tinha os 30 anos e tinha eventos para o ano inteiro, a gente teve que cancelar os eventos, mas o que fizemos? Começamos a criar desafios dentro do... Por exemplo, os aniversariantes do trimestre janeiro, fevereiro e março, não, janeiro não, porque janeiro a gente teve evento, os aniversariantes do trimestre, abril, maio e junho, tinham que explicar para uma criança de 5 anos o que a Viasoft faz, e aí eles criaram vídeo, criaram fantasias, e essas fotos aqui são dos nossos colaboradores do último desafio, o último desafio era o seguinte, qual é o seu superpoder como Viasoftware? E aí aqui são só duas fotos, mas eles fizeram um vídeo, criaram várias situações, criativas, assim, para poder participar mesmo, e depois eles, todos que participaram iam para uma votação de toda a empresa e o ganhador ganhavam um presente, né? Então, é uma maneira, assim, deles também reenergizar, e a gente pensa muito que essas práticas ajudam a estimular a motivação, sabe? Porque, como somos uma cultura focada em resultado, a gente valoriza, sim, as entregas, mas a gente valoriza muito, muito, muito o bem-estar do nosso time, porque só pode ter uma entrega de qualidade se ele estiver no momento de bem-estar. Então, aqui é só alguns exemplos de como que é a nossa cultura, né? E aí, outra coisa, como eu falei dos home offices, né? Festa Junina, ritual na empresa, não teve, aí o que nós fizemos, né? Ó a Violeta aqui de novo, a gente criou o Caipira Day, a gente fez um kit de comidas de bar, comidas de festa junina, né? Paçoca e tudo mais, e encaminhamos aí de forma surpresa também para todos os nove estados que nós temos colaboradores. Então, alguns dizem assim, ah, o home office para as empresas vai poder, a empresa vai ter o menos custo, né? Por conta da estrutura e tudo mais. Essa não é a nossa realidade ainda, a gente está no modelo híbrido e, pelo contrário, como nós, não é porque estamos em home office ou por conta da pandemia que nós paramos de ter as nossas práticas e nós continuamos e isso exigiu de nós até um investimento maior que era um investimento que antes não tinha da própria logística, né? Então, isso veio também agora para o nosso orçamento porque não era uma realidade. Então, aqui alguns exemplos, né? E aí, a gente mandou esse kit do Caipira Day e, no final do dia, nós fizemos um arraiar, né? Todos ligaram a câmera, o pessoal se fantasiou em casa, dançamos quadrilha online, então fizemos sorteio de brindes, então dá para dar umas gargalhadas sim, né? Dá para dar umas gargalhadas. Nossa, CIPAT, o pessoal, então, mais uma vez, antes de preparar a CIPAT, a gente enviou uma pesquisa para todos os colaboradores para que eles pudessem sugerir quais temas eles gostariam de assistir na CIPAT. E aí, os temas mais votados tivemos na CIPAT, que foi sobre estresse, ergonomia, saúde mental, e aí a CIPAT também foi total, 100% online em setembro, e foi um retorno bem positivo dos colaboradores, porque foram eles que escolheram os temas e a adesão foi muito alta de todo o time na participação aí da CIPAT. Uma outra coisa que a gente teve que, de novo, ser criativo é porque nós tínhamos uma prática de fazer festa para o Dia das Crianças. Então, quem tem criança em seu círculo familiar, seja um irmão pequeno, seja um filho, seja um sobrinho, no dia ali que antecede o domingo do Dia das Crianças, a gente fazia uma festa e todas as crianças estavam presentes. Esse ano não teve nada, e as crianças estão só dentro de casa. Então, o que nós fizemos? A gente criou, de novo, uma pesquisa, mandamos para todos os colaboradores para identificar se ele tinha criança no círculo familiar dele, qual era a idade, se tinha alguma restrição alimentar, então qual restrição. E aí, depois que tínhamos essas observações, a gente criou os kits. E aí, nesse kit aqui, a gente criou, colocamos doces e colocamos uma bola, aquelas bolas infláveis, com um recadinho, inclusive, para os pais, para que os pais, eles também ativem a criança que existe neles, para que eles possam brincar, viver a infância dos filhos. Então, a gente mandou esse presente para as crianças, mas tinha um recadinho, inclusive, para os pais, e presenteamos nossos pais com uma palestra. Meu filho não veio com manual, e agora? Foi muito, muito, muito legal o feedback dos colaboradores, porque até então eles nunca tinham tido uma palestra sobre filhos, porque às vezes não é um tema que está tão intrínseco no mundo corporativo. A gente tem muitas palestras na empresa, mas palestras de cunho profissional, né? E nesse momento a gente resolveu trazer essa palestra de cunho mais particular. E o retorno foi muito positivo, tanto que eles vieram assim, Flávia, a cada três mestres, a cada três meses, tem que fazer alguma palestra sobre vida pessoal para a gente. Nossa, é muito bom. Faça uma agora sobre casamento. então foi super divertido, assim, foi um presente mesmo para que eles pudessem também criar mais recursos, porque a gente sabe que principalmente quem tem filhos aí na primeira infância em casa, passa ainda por alguns momentos bem difíceis, desafiantes, porque a criança tem energia e nesse momento tem que ficar, ainda mais quem mora às vezes em apartamento, fica mais restrito, então a gente não pode ignorar esse fato, a gente tem que oferecer recursos sim para que esse pai, para que essa mãe, para que esse profissional tenha mais qualidade em sua relação familiar, consequentemente, ele vai ter mais qualidade no trabalho, porque a gente trabalha muito que o nosso colaborador e qualquer um, não é nosso, é qualquer um, não existe uma ruptura, né, ah, essa é a vida profissional, essa é a vida pessoal, não existe, é uma vida, e se eu tenho dificuldades familiares, isso vai afetar o meu trabalho, se eu tenho dificuldades no meu trabalho, isso afeta a minha convivência familiar, então a gente está olhando para isso e a gente despertou muito para isso esse ano, porque a gente sempre ofereceu condições ao nosso time, mas a gente nunca esteve na casa do nosso time, e esse ano a gente tem oferecido recursos mais de anseio particular para ajudá-los também a superar esse momento, né, a nos ajudar, inclusive, então isso foi uma grande diferença para nós no que tange aí ao bem-estar do nosso colaborador. Nós tivemos também agora em outubro por quê? A semana da tecnologia do profissional de TI, então todo ano a gente tem as convenções, esse ano não pôde ter nenhuma convenção, então nós para não termos silos dentro da empresa, a gente falou assim, olha, quer saber, vamos fazer um evento só para toda a empresa, então a gente fez a semana do profissional de TI, que muitas vezes nesses eventos a gente traz pessoas de fora para falar, ou fala um diretor, ou fala um gerente, nós fizemos diferente, a gente abriu lá dentro do NELA um convite, quem aí quer palestrar na semana de TI? Também, independente da posição dentro da empresa, e foi muito interessante, porque a gente teve uma analista de marketing fazendo palestra para todos da empresa, a gente teve uma rede de serviço fazendo palestra, e todos ganharam uma carta de agradecimento do presidente, então todos ganharam de presente uma camiseta, essa daí que está na foto, e uma carta bem emocionante, agradecendo por tudo que todos têm feito até agora, porque ainda dentro de um ano tão desafiante, nós fomos, ganhamos o selo de GPTW, nós crescemos, crescemos muito, nós estamos com praticamente 80 vagas abertas, 30 é de um programa de escola de programadores, mas o restante são todas vagas já de nível pleno, sênior, júnior, então quem faz a empresa são as pessoas, e as pessoas estão muito engajadas, então a gente percebe que as nossas práticas, elas voltam para nós com com muita alegria, né, com muito resultado mesmo, então isso foi uma outra coisa que nós fizemos, e também para nós, uma outra prática, é o Halloween, sempre tivemos na empresa, e aí, como é que tem esse ano? Então esse ano a gente lançou o desafio de ir na casa do colaborador, ele poder se fantasiar, e aí mandar a foto que também passaria para uma votação, e aí eles se fantasiaram aqui algumas fotos, e super interagem, e participaram disso também, então isso aqui também aconteceu no horário de trabalho, é mais uma prática que sai da rotina, e faz com que eles sintam-se pertencentes, integrados, né, não é, eu digo muito assim, né, não é só trabalho, 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 porque algumas pessoas ainda confundem produtividade com 12 horas de trabalho, né, e não tem nada a ver, a gente sabe muito bem que não tem nada a ver, produtividade não é, não está ligada às horas de trabalho, mas está ligada à tua entrega, então a gente sabe que essas práticas aí, elas nos faz acreditar muito que o colaborador ele fica estimulado, ele fica engajado, e ele tem as entregas dele, isso não afeta a nossa produtividade, pelo contrário, pelo contrário, né, e a gente faz porque é na nossa cultura mesmo, a gente gosta de celebrar, a gente gosta desse movimento aí, as pessoas se entregam de verdade. E o nosso outro evento que a gente vai ter esse ano também de inovação colaborativa é o Biasoft Connect, então nós tivemos o ano passado uma prática, nós enviamos todos os nossos times para Curitiba, e lá a gente teve um festival, um evento de muitas palestras, trilhas de desenvolvimento, e esse ano é para 20 mil pessoas, era para ser presencial e se tornou remoto, então ele vai acontecer dia 10, 11, 12 de dezembro, todos os nossos colaboradores vão poder participar de todas as trilhas, então é um evento com trilhas de gestão de pessoas, trilhas de inteligência comercial, trilhas de inovação, e é um evento gratuito voltado a pessoas externas, mas também o que a gente faz, a gente sempre envolve o nosso time, então todos são importantes para nós, todos da cadeia de stakeholders são importantes para nós, então a gente tem esse evento também. Então essas foram algumas práticas que a gente teve esse ano que se reinventar aí, de adaptar, né, os happy hours, os cafés da manhã, as reuniões, os aniversários online, a ginástica laboral, então tudo isso, os feedbacks remotos, porque os processos de feedback e PDI continuaram, os treinamentos continuaram, então essa é a nossa realidade atual, hoje a gente está presencialmente na empresa em torno de umas 50 pessoas, 60 que estão nesse modelo híbrido, mas as demais continuam todas em home office, né. Então essas são as nossas práticas, assim, principais que eu trouxe que a gente teve que se readaptar por conta da pandemia e fico aberta aí para dúvidas, para curiosidades, para perguntas também que queiram fazer. Excelente, Flávia. Nossa, uma riqueza e muitos cuidados, né, com os trabalhadores. A gente sempre fala de tecnologia, né, e em algumas, algumas vertentes ainda falam que a tecnologia ela não combina com o humano e tudo mais, mas o que a gente acabou de ver aqui foi uma tecnologia totalmente humanizada, né. E não, você não tem essa tecnologia se não tiver todo esse, a pessoa por trás disso, né. Então, esse crescimento eu queria já parabenizar e, assim, entendo que foi um momento, assim, que a gente pode destacar três palavras bem fortes, né. A reinvenção, né, pelo que eu captei junto aqui com a sua fala, a questão da criatividade, né, que a gente teve que exercitar e achar ideias, às vezes, de onde a gente nem imagina, né. e o forte engajamento de todo mundo, né, porque se não tem esse engajamento, também é difícil de você levar ou implementar alguma prática, mas deu pra perceber que a liderança de vocês, ela tava muito envolvida, né, e aí funciona, né. É, e aí funciona, e aí a gente dá muita voz ao colaborador, porque, às vezes, quem tá na execução tem mais ideias que a gente, sabe. Então, quando nós começamos com os happy hours, foi um grande desafio, porque, assim, o que é happy hour? É você tomar uma cerveja, conversar e trocar uma ideia. Como é que você faz isso na frente do computador, gente, né. E aí, o primeiro happy hour tinha várias dinâmicas, e aí nem precisou usar dinâmicas, porque as pessoas, elas só queriam falar, tirar sarro, uma das bombas, não precisou de nenhuma dinâmica. E aí, no outro happy hour, já precisou de dinâmica. Vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, e era happy hour pra toda a empresa, né. Só que daí, de repente, a gente percebeu que os happy hours não estavam, as pessoas não estavam mais tendo forte adesão, eram poucos que participavam. Daí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Daí a gente parou pra pensar que, pera lá, quando a gente faz happy hour no trabalho, você faz happy hour com a tua área. Você não faz happy hour com a empresa inteira, você faz happy hour com a empresa inteira quando é uma festa de final de ano. Se não, não. Por quê? Porque você tem afinidade com a tua turma, não com a empresa toda, porque é 400 colaboradores. E aí a gente pensa, não, vamos fazer happy hour por área, cada líder puxa o happy hour da sua área, inclusive depois que a gente teve o retorno da pesquisa de clima, cada líder, né, junto comigo, nós passamos o retorno pros times e a gente construiu o plano de ação. Então ficou um plano de ação pra todas as áreas, terem happy hour mensalmente, e com isso, os próprios colaboradores começaram a inventar os happy hours temáticos, de stop, e agora, assim, eu sei que tá acontecendo porque eles postam lá no Nela, mas eu não preciso ficar monitorando se tá acontecendo, não preciso ficar pensando, meu Deus, e agora vai ser qual tema, porque eles tomaram pra si, sabe, então virou já algo assim que tá no calendário. Muito legal. Pessoal, a gente deixa o espaço, então, pra dúvidas, né, questionamentos, considerações, mas enquanto a gente deixa esse espacinho pra vocês, eu queria só destacar a participação do nosso convidado, né, Hugo Gonçalves, é o embaixador do GPTW Brasil e diretor regional do GPTW aqui no Paraná. Então, Hugo, bem-vindo, muito bom ter você com a gente aqui novamente, na nossa live, fica, fique à vontade pra, pra falar um pouquinho com a gente também. Bom, Rosângela, é uma honra, é um grande prazer estar com vocês do SESI, vocês da FIEP, que exemplo que vocês, a gente como paranaense que nós somos, né, muito orgulho de ver o que o SESI faz, o que a FIEP faz pra nossa indústria, uma indústria tão importante, tão bacana, e é composta de indústria de todos os fortes, todos os tamanhos, inclusive estamos assistindo agora, né, com a Via Software, a indústria de software, né, e, aliás, Flávia, que palestra maravilhosa, eu tive o prazer de assistir uma grande parte, eu fiquei, assim, orgulhoso, e eu, por que não dizer, os meus 62 anos, eu gostaria de recomeçar o estagiário na sua empresa, pra ver essa vivência, essas coisas simples, eu acho que nós que somos do interior, porque eu tenho orgulho de dizer que eu sou do interior também, sou lá da cidade de Palotina, aonde eu comecei toda a minha carreira, e a gente fala com esse jeito tão próximo de ser, da gente com tanta facilidade, né, você falou uma coisa aqui que eu achei incrível, Rosângela, voz do colaborador, né, você tá dando voz, e, então, quando eu olho pra vocês, duas mulheres, né, vocês querem a, a gente fala tanto na voz da mulher, ou na voz dos excluídos, ou na voz disso e aquilo, e a gente, com tanta naturalidade, né, você traz pra nós, Flávia, assim, uma coisa muito simples, da voz, você teve o cuidado de ouvir as pessoas, de sentir que eles não estavam participando, todos eles, num happy hour, porque, de repente, era a empresa, não era a sua área, porque são seres humanos, as pessoas ficam mais cuidadosas, porque foi, de repente, uma enorme transformação, uma enorme disrupção, poderia se dizer, e você parou, enquanto líder de pessoas, olhar, dar voz, escutar, ver, adaptar, e eu pego as palavras da Flávia aqui, eu acho que eu não preciso repetir todas as coisas que ela mostrou aqui, e ela tem uma outra frase que ela usou, que eu acho impressionante, eu uso isso nas minhas expressões, que colocar as pessoas no centro das decisões é um grande segredo, eu volto a repetir, eu tenho 45 anos de experiência de mercado, e eu não me lembro em nenhum momento da minha vida, muitos desafios eu passei, mas quando eu conversava com as pessoas, me fortalecia, e não importa o nível delas, incluir todas, então, parabéns por isso também. Então, eu novamente, nessa palavra que eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês, eu queria dizer que exemplos como o da ViaSoft, que eu quero parabenizar aqui também o presidente Itamir, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, conviver, falar com ele, esteve conosco no evento passado, nos visitando na matriz aqui na sede nossa aqui em Curitiba, e a ViaSoft é nosso cliente também, é a Great Place to Work, é ranqueada também, é um prazer, como é que você faz acontecer e está aí o maior exemplo. Mas eu queria pegar nesse momento a palavra e dizer o seguinte, nós, com parceria com o SESI, e o Elito já deve ter falado isso antes, mas eu só vou reforçar, a gente quer incluir todas as empresas. O exemplo que a Flávio vem trazer para nós aqui é para estimular todos os portos e indústrias, porque a gente quer incluir as indústrias, vamos dizer assim, claro, o troféu SESI começa a reconhecer desde cinco colaboradores. Então, a gente está falando, por que nós estamos falando isso? Para nós, não importa o tamanho, importa as pessoas quererem fazer. Quando a gente vê a Flávia falando com tanta propriedade, tantas práticas, aí eu sou um pequeno empresário, posso pensar, caramba, eu não vou conseguir fazer tudo isso, não tenho todos os recursos, esqueçam, vocês têm sim o maior recurso que são vocês, vocês são o recurso, vocês poderão dar voz, vou pegando a Flávia, dar voz ao colaborador e criando dentro da sua realidade, em suas próprias práticas. E é bacana ter empresas como a Biasoft, que vem aqui compartilhar, e nós temos muitas empresas no Great Play Store, graças a Deus, com essa condição, e a gente quer criar, não é, Rosângela? Esse grande fórum, esse grande, maior benchmark que a gente faz, não está distante, não está no exterior, está ali no nosso bairro, dentro da nossa cidade, na nossa, não importa onde, quando, quando, eu tiro há pouco tempo o Iampere, não vou estar lá em Iampere, não sei se tem alguém aqui de Iampere, mas é um prazer, a gente chega lá e vê uma Cringes, por exemplo, citando aqui uma indústria, e a gente chega lá com tantas coisas maravilhosas acontecendo, com simplicidade, daí você vê tantas coisas feitas, mandando produto para o outro lado do mundo, e a gente não sabia que estava ali. e eu estou falando de, às vezes, uma funilaria, eu estou falando, às vezes, de uma empresa que faz para o agronegócio, nós somos uma região do agronegócio tão grande, somos, não sei se tem gente de cooperativa aqui, mas nós temos um dos maiores cooperativos, quer dizer, o agronegócio é o mais forte do país, e quantas indústrias participam, ou produzindo lá um aviário, ou produzindo lá um software, ou fazendo tantas coisas, então, enfim, são coisas, então, nós, junto com o SESI, Rosângela, nós nos propusemos a incluir todos, nosso papel é esse, nosso propósito disso aí, então, é esse abraço que eu queria deixar, parabenizar, e dizer que sou fã das pessoas que escutam pessoas, então, Rosângela, devolvo a palavra com você, parabenizo a Flávia de novo, pelo seu jeito simples de comunicar, e por suas realizações incríveis, sei que a realização é sua e de todo o seu time, a gente sabe disso, porque, mas, é isso, obrigado por compartilhar com a gente, Rosângela, contigo. Obrigada, Hugo, pelas palavras, bem-vindo aqui com a gente, Flávia, vou comentar, vou ler aqui para a gente dois comentários aqui, um do nosso colega André Oquino, parabenizando pelas práticas e pelas iniciativas, outro comentário também, parabenizando pelas iniciativas e engajamento dos times, e também frisando a frase que você comentou com a gente, que quem faz a empresa são as pessoas, né? Então, acho que, frente a esses desafios todos, como o Hugo falou, o Paraná é um estado muito rico em relação à indústria, é um estado que desponta muito em relação ao como a gente trabalha e ao modelo de trabalho que a gente faz, vários setores, vários modelos de indústria são colocados aqui, a gente teve a intenção em regionalizar essas lives justamente para focar em cada uma das regiões e trazer a característica de cada uma dessas regiões até para entender que não é só uma empresa ou outra que faz em determinada região ou porque é na capital ou porque é numa outra região, todas as regiões conseguem fazer e nós temos empresas riquíssimas em práticas que devem ser compartilhadas e como o Hugo falou, aqui do nosso lado às vezes, né? Então, acho que, mais uma vez, a gente coloca a ViaSoft, então, como uma grande parceira e mais do que isso, uma fonte de benchmark e inspiração para todos os outros que estão convivendo ou nessa região ou mais. no Brasil todo, a gente deixa essas lives gravadas e como a gente comentou no início, nós estamos sendo questionados até de como levar essa parceria, esse modelo de trabalho para outros lugares porque está funcionando e está dando muito certo. Então, parabéns mais uma vez, Flávio. Imagina, eu que agradeço aí, muito obrigada mais uma vez, eu acho que compartilhar isso é fazer benchmark, então, eu assisti as outras duas lives, eu acho que a gente aprende muito, sabe, e eu fico aberta também para depois, se alguém quiser manter contato, trocar uma dúvida, né, fiquem à vontade porque isso enriquece, enriquece muito. Ah, perfeito, vou aproveitar aqui também a Rosilene da Eucatur, Rosilene, se quiser dar um oi também, fique à vontade, pode abrir o microfone, mas, aquela, ela diz aqui que nos dias atuais estamos tão preocupados com a prevenção que esquecemos desses detalhes que no final fazem a diferença. Parabéns para a ViaSoft também. Obrigada, muito bom, muito bom. O Ellington quer fazer mais algum comentário, o Hugo, a gente fica à disposição aqui também. Achei muito legal algo que, né, a Flávia comentou, que, tão desafiador que foi esse ano e tal, mas mesmo assim eles tiveram o cuidado de ter tratativas individualizadas, né, e não só isso, né, a possibilidade de falar, fale sobre você, eu acho que é legal você conseguir trazer essa, o ser humano, como o Hugo até comentou, como centro, né, das decisões. Porque, gente, é nesse momento onde a pessoa sente que ela pode ser ela mesma, como você comentou sobre a informalidade, né, o quanto isso possibilita diálogo, etc. E quando a pessoa sente que ela pode ser ela mesma, a essência dela está à disposição. E é na essência do ser humano que está a inovação, a criação, etc. Achei fundamental, até mesmo você citou, né, Flávia, que por mais que tenha sido um ano desafiador, as pessoas se sentiam até mais produtivas. Veja o quanto a essência do colaborador, da pessoa está à disposição, faz a diferença até mesmo em se tratando de produtividade, né, parabéns. Obrigada, obrigada. E é um desafio constante, né, porque a gente sabe que todas as nossas práticas, a gente sempre busca fazer uma pesquisa antes para poder atender, né, de forma assertiva, por exemplo, para não mandar para uma criança que tem restrição a lactose e mandar chocolate para ela. Então, a gente faz sempre essa pesquisa antes para poder ter esse discernimento e não frustrar, né, então isso a gente faz também. E o que nos ajuda é porque a gente tem, como é uma empresa de tecnologia, a gente tem essa plataforma que nos apoia em pesquisa, que nós mesmos desenvolvemos e toda a parte de comunicação interna. Então, talvez, se alguém tiver depois curiosidade em conhecer, que foi essa plataforma que nós disponibilizamos de forma gratuita para ajudar as empresas que estavam iniciando em home office, fiquem à vontade de entrar em contato comigo que eu apresento com o maior carinho, assim. Muito bom. Acho que é fundamental, né, a gente ter essas ferramentas que nós temos à mão agora para ajudar a levar esse, usar a tecnologia a nosso favor, né? Sim. Acho que é bem legal essa até disponibilidade de vocês para as outras empresas. Rosângela, é isso, né, Rosângela, que bacana o que a Flávia faz, essa abertura. Eu sempre aprendi na vida o seguinte, que se você tiver um conhecimento, alguma coisa que você sabe e você não compartilhar, ele não é um conhecimento. Se você tiver um sentimento e você não contar, você não é. Ou se você faz alguma coisa que é boa e você não compartilhar, achando que isso vai te diferenciar, que vai te entregar, contar o teu segredo para os outros, esqueça. Quanto mais você falar de você, mais você enriquece. Quanto mais você falar o que você sabe, mais você enriquece. Então, tá de parabéns, né, Flávia? Né, Wellington? Acho que a gente tem o prazer. E acho que está conosco também a Juliana, que colabora sempre. Acho que está a Ana por aí também. São muitas pessoas incríveis. E todo o time, Rosângela do SESI, que é um orgulho fazer trabalho com vocês mesmos. Né, Wellington? Exatamente. Até, no início, eu estava comentando aqui o quanto para o GPTW é inspirador também essa parceria. E o quanto para nós foi enriquecedor ter essa parceria incrível, valorizando saúde, segurança, bem-estar, clima, né? E o quanto isso agregou para nós. E o quanto isso tem feito bem para a sociedade, né? Isso. Eu até queria só dizer, Wellington, aproveitando aqui, no dia 26 de novembro, agora, nós vamos fazer um mega evento no Paraná para compartilhar as melhores empresas, o ranking das melhores empresas trabalhadas do Estado do Paraná. O orgulho que dá para dizer isso, eu quero dizer que o SESI foi fundamental, apoiador, nós temos imensamente gratidão, e para você ter uma ideia, nós escutamos esse ano 118 mil pessoas. Quando alguém diz, puxa, o ano foi tão desafiador, o time Paraná, que chamamos o time Paraná, todo o Estado do Paraná, nós crescemos 27% o número de participantes no ranking. Isso é inédito, foi o maior número do país. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos hoje com o segundo maior número de empresas premiadas no Brasil, só perdemos para São Paulo, que não dá para concorrer em quantidade com São Paulo. Mas são atitudes como essa que fazem a diferença em empresas como a ViaSoft e tantas outras que estão por aqui. Então, queria agradecer e dizer que o dia 26 do 11 é um evento gratuito, nós vamos divulgar depois para vocês o link. E eu queria tomar a liberdade, Rosângela, nós... Desculpa, eu vou colocar o link aqui no chat, quem quiser se inscrever para assistir. Isso, e não é na boa, pessoal, é Thomas Pernay, a Flávia, é compartilhar conhecimentos. Não temos nenhum outro interesse, é preciso ver as práticas, e até para você saber quais são as empresas do Estado que estão se diferenciando. muitas delas, graças a Deus, são indústrias. Muitas indústrias, e tem de todos os portos. E eu queria aproveitar a oportunidade, e se me permitir também, a gente tem que compartilhar conhecimento. Nós temos um livro que é do nosso CEO mundial, e que ele faz um resumo das melhores práticas do mundo para se trabalhar, e fez um condensado aqui de prática, e a gente vai fazer questão de chegar a esse livro para vocês. como não conseguimos mandar para todos vocês, o Elito depois publica a capa do livro, que pode ser adquirido de maneira digital, mas nós vamos fazer um sorteio de dois livros, e um livro nós vamos tomar a liberdade de enviar para a Flávia. Ah, muito obrigada! Obrigada! Em nome da Rosângela, do Sérgio e do Great Plastor, junto pela sua disponibilidade. E o Elito vai fazer o sorteio de dois livros desse, e com certeza a Juliana, que não deixa escapar nada, ela já vai anotar o endereço de vocês para remeter. Isso. Deixa eu comentar o português, falou Eucatur, Eucatur está aí. Ele está aí, e quando eu morei em Cascavel há muitos anos, tenho orgulho de dizer da Eucatur, é uma empresa exemplar também. Dá um abraço a toda a família Eucatur, que eu conheço muito bem. Que bom, que bom. Então, Elito, você faz o sorteio? Vamos fazer o sorteio, então, Elito. Pode puxar, por favor. Vamos sim, então. São dois livros, né, Hugo? Então, eu vou pedir, então, aqui, com a gentileza, tá? Da Flávia e da Rosângela escolherem um número, por gentileza. De quanto a quanto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher o número de... Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. De um a vinte e um. É, dezenove. Dezenove? Então, vamos lá. Rosilene, da Eucatur. Que bom! Parabéns! Muito bom, Rosilene. A gente vai enviar para você esse livro, vai pegar os seus dados, e aí vai fazer chegar até você aí. Não sei se vocês sabem, a Eucatur é a maior linha de ônibus que sai daqui, vai até o outro lado do país, do Brasil, chegando em outros países, não é isso, Rosilene? Isso, isso mesmo. Nós temos linhas, com a pandemia agora, infelizmente, nós estamos com algumas linhas paradas. Temos que ficar em stand-by, mas hoje, graças a Deus, a gente está reativando essas linhas aos poucos, né? Então, vamos voltar nos próximos, né? Com a operação, né? Com a Deus que estamos pedindo um horário que essa temporada para nós seja muito boa, sabe? E vai ser, com certeza. Muito obrigada pela lembrança, né? A gente já fez alguns trabalhos com a gente, a gente já fez, né? É muito boa de se trabalhar mesmo. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer. Rosilene, eu coloquei um telefone aqui no chat, depois vou pedir a gente de você mandar um WhatsApp para mandar o seu endereço, tá? Muito bom. Rosângela, por gentileza. Eu acho que eu quero o número 7. 7. 7. É o Gil, Gilberto. Gilberto. Gilberto está aí, pessoal? Gilberto está conosco, Gilberto? Gilberto. Pode escrever no chat, Gilberto, também. Ele está aqui. Ele está aqui. Está aqui com a gente. Gilberto, parabéns. Você também ganhou esse livro incrível que está até a foto aqui no chat, já coloquei. Gilberto, parabéns. O mesmo telefone que está ali, pode entrar em contato conosco para mandar o seu endereço, tá? E para você ganhar esse livro. Se quiser nos dizer de qual empresa você é, de qual cidade, fique muito à vontade. Pela lista aqui, o Gilberto é da Ibersul. Ibersul. Muito legal. De qual cidade, Ana? cidade, eu não sei dizer, Wellington. Não tenho essa informação. Ibersul é de quedas, pessoal. Ibersul. Quedas do Iguaçu. Olha que legal. Que legal a nossa live, chegando lá em Quedas do Iguaçu. Sejam bem-vindos aí, todos que estão ali de Quedas do Iguaçu. Parabéns, Gilberto. Toda a região. Só queria comentar com todos vocês, então, essa live, ela vai ficar, ela foi gravada, ela vai ficar disponível no nosso site também. Se vocês quiserem usar depois para benchmark, para divulgação dentro da empresa, fiquem à vontade. A gente tem mais dois avisos rapidinhos e acho que a gente pode ir finalizando a nossa live, né? O Troféu SESI, então, ele tem a segunda edição com inscrições abertas, me corrija, Ana, se eu estiver equivocada, mas até o dia 15 de dezembro. Vocês podem se inscrever na categoria, né? Do Troféu SESI. E em 2021, programado para março, a gente tem, então, a divulgação dos vencedores, né? Dessa categoria, de acordo com o porte das empresas conforme o nosso edital lá preconiza. Então, aproveitem esse momento. A gente sabe que várias empresas têm boas práticas, práticas simples, mas que fazem a diferença com os detalhes que trazem essa questão toda de produtividade, de continuidade dos negócios, porque a gente foca nas pessoas e esse é o principal motivo das empresas progredirem, né? Não tem como a gente trabalhar sem ter o pessoal. E com a pandemia, isso ficou cada vez mais evidente, porque se eu não cuidar do trabalhador, eu não consigo produzir, eu não consigo ser liberada para produzir, né? Então, todos esses cuidados fazem e fizeram a diferença nesse momento e estão fazendo, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Então, tragam, nosso grande objetivo com esse circuito de lives pelo Estado foi compartilhar as boas histórias, as histórias de sucesso, as angústias, né? Porque também passamos por isso, as incetezas, a reinvenção, os líderes tiveram que também se reinventar e trazer esse novo modelo para a indústria, né? E com isso, a gente acha que contribui um pouquinho, então, para botar, assim, aquele pedacinho, aquele grãozinho de areia, né? Para fazer a diferença para o nosso Estado e por que não dizer para o nosso país, né? Então, mais uma vez, Flávia, muito, muito obrigado mesmo, parabéns pelas iniciativas, pelas ideias, pela criatividade empregada aí em prol da empresa e dos seus trabalhadores. Eu queria agradecer também a todo o público que nos assistiu, né? O Elito que esteve com a gente aí nessa uma hora e pouquinho, aos nossos colegas do SESI que também estão participando, que são da região oeste e sudoeste do nosso Estado, que trabalham com as indústrias, é o nosso braço aí na região, e a todas as empresas que também participaram conosco, que com certeza vão utilizar um pouquinho da experiência da Flávia. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada mais uma vez, fica o meu contato aí, podem entrar em contato se quiserem trocar mais figurinha, fico disponível e também eu convido vocês para participarem do Viasoft Connect, que é um evento gratuito, totalmente online, com muita trilha de carreira, muita gente boa, contribuindo com conhecimentos, bem dinâmico, acontece dia 10, 11, 12 de dezembro, passei o link ali no chat para quem se interessar, gratuito e online. Muito bom, obrigada. Gente, antes da gente sair, eu vou até deixar um videozinho do troféu, mas o Elton, se quiser, das suas palavras finais também, fique à vontade aqui. Eu quero parabenizar a Flávia, agradecer você, Rosângela, a Ana, o Rafael, a Juliana, a Naomi aqui do GPTW, a Wilgo, a todos vocês que estão aqui conosco pela sua companhia, por esse bate-papo tão agradável, e como nós comentávamos antes, né, Rosângela? Esperamos fazer mais dessas edições. Enfim, gente, até deixei meu contato ali se alguém precisar de alguma coisa, alguma dúvida. O Troféu César está aberto pela segunda edição, viu, gente? Um grande abraço para cada um de vocês. Joia! Ana, você passa o vídeo para a gente, para a gente finalizar? Tanto o César quanto o Great Place to Work, eles procuram valorizar, estimular, trazer inovações. O Troféu César, ele inspira as empresas a focarem mais nos seus colaboradores, pensando no clima organizacional. Quando você olha para isso, seguramente, esse colaborador trabalha melhor, ele se sente mais feliz, ele se sente mais seguro, e logo, ele produz mais. Sistema Fiep. Nosso I é de indústria. É isso, né? Obrigada, gente. Um bom restinho de tarde para vocês. E obrigada, de novo, pela participação de todos. Um grande abraço, felicidades. Até mais, viu? Tchau. Tchau, tchau.